Ciro, voltamos aqui com mais um vídeo da Banca Joutes. Se você vai fazer algum concurso dessa banca, por favor, me mande a prova. A gente não encontra material dessa banca na internet. O site da própria banca não fornece as provas anteriores. Então, para a gente ajudar um ao outro, vamos colocar aqui, fazer um banco de dados dessa banca aqui. Que do mesmo jeito que você está tendo dificuldade em contar questões, os próximos concursos também terão. Então, vamos ajudar um ao outro. Você faz a prova, manda, a gente coloca aqui. O outro faz a prova, manda, coloca aqui e te ajuda. Quem me mandou essa prova aqui foi a Silva Letícia Araújo. Ela fez a prova e me mandou. E por isso ela está te ajudando. O assunto de hoje será o Estatuto da Criança e do Adolescente. Serão questões resolvidas e comentadas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, inscreva-se no canal. Toda semana aqui a gente tem muitas e muitas questões comentadas, dicas de concurso, segredos de gabaritos e muito mais. Agora, sem enrolação, vamos para a questão número 1. De acordo com o ECA, para a prioridade do direito da criança e do adolescente na interpretação da lei anteriormente citada, leva-se-ão em conta alguns elementos. Assinale a alternativa onde um deles é demonstrado incorretamente. Letra A, os fins sociais a que ela se dirige. B, as exigências do bem comum. C, a culpa presumida da criança e do adolescente quando o menor infratou. D, os direitos e deveres individuais e coletivos. Vamos, gente, que essa questão está falando sobre o artigo 6º. Segundo o artigo 6º, na interpretação dessa lei, leva-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige. Ou seja, letra A já está certa. As exigências do bem comum. Ou seja, letra B já está certa. Os direitos e deveres individuais e coletivos. A letra D também já está certa. E a condição peculiar da criança e do adolescente com pessoa em desenvolvimento. Ou seja, não tem nada a ver com a letra C. Outra dica aqui, gente, que eu posso dar nessa questão, que o estatuto foi feito para proteger a criança e não para culpar ela. Neste caso, mesmo não sabendo a letra da lei, já dava para acertar essa questão. E o nosso gabarito aqui é a letra C. 2. De acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 63, a formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. 1. Garantido acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. 2. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. 3. Horário especial para exercício de atividades. 4. Atendimento educacional através de programas suplementares de material didático escolar. Está correto o que se afirma, hein? A questão já diz para nós, a resposta está no artigo 63. Então, vamos direto para o artigo 63. A formação técnico-profissional obedecerá os seguintes princípios. 1. Garantido acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Ou seja, o nosso 1 aí bateu com o 1 daqui. O 2. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Bateu com o 2 ali da questão também. 3. Horário especial para o exercício das atividades. Certíssimo com o 3 também da questão. Porém, não existe esse 4 aqui. Cadê o 4? São apenas 3 incisos. Então, o nosso gabarito aqui seria a letra B. Apenas A1, A2 e A3 estão corretas. Já deu para notar aqui que todas as questões aqui da banca IUDIS é copia e cola da lei. Viu como é que é fácil? Mesmo se você não tiver uma apostila, não tiver um curso, não tiver nada para essa banca, pegue aí a lei seca, você vai lá, vai cair ECA, pega o ECA. Se eu digitar ECA aí lá no estado do Planalto, está de graça lá. Você pega o ECA e decora. E leia uma vez, duas, três, dez vezes se for preciso. É letra da lei. As seções são hiper, mega fáceis. Porém, você tem que ler, ler e reler essa lei. O 3, de acordo com o ECA, é Estatuto da Criança e do Adolescente. No seu artigo 75, toda criança ou adolescente terá acesso a diversões e ou espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Parágrafo único. A criança menores de somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhada dos pais ou responsável. Analise a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto. Letra A, 8 anos. B, 12 anos. C, 15 anos. D, 10 anos. Vamos lá, gente. A própria questão já dá resposta. Tá vendo? Todas as questões aqui da Banca Iutes é copia e cola da lei. Pega lá um artigo da lei e vai perguntar sobre aquele artigo. E na própria iniciada já te fala com o artigo. O artigo 75. Então, vamos ler ele. Toda criança ou adolescente terá acesso a diversões e espetáculos públicos classificados como adequado à sua faixa etária. Certíssimo até aí. Parágrafo único. A criança menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhada dos pais ou responsável. Ou seja, são menores de 10 anos. Uma ótima dica aqui também. Enquanto eu estiver lendo a lei, o ECA, toda vez que você vê um número, grifa ele. A chance de cair número é muito grande. Porque número é uma coisa muito fácil de você fazer uma questão e enganar. Porque o iniciado vai ser o mesmo. A única coisa que vocês vão trocar é o número. Então, é fácil fazer a questão. Por isso, as bancas adoram fazer questão com o número. Então, a nossa campanita aqui é a letra D. 4. De acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 55, é dever dos pais ou responsável a obrigação de, letra A, acompanhar seus filhos aos espetáculos públicos. B. Autorizar a criança ou o adolescente a viajar para o exterior. C. Ajudar na escolha da profissão dos seus filhos. D. Matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. De novo, letra da lei. E a própria questão falou de novo que está a resposta no artigo 55. Então, vamos para o artigo 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Está vendo? A única coisa que a questão queria saber é se você conhecia o artigo 55. E ele é pequenininho, apenas uma frase. Então, muito fácil. Então, questão que, gabarito letra D. De acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 95, as entidades governamentais e não governamentais serão fiscalizadas pelo letra A, Conselho Estadual de Saúde. B. O sistema de ensino e conselhos tutelares. C. Judiciário, Ministério Público e conselhos tutelares. D. Conselho Estadual de Educação. A questão pediu no artigo 95. Segundo o artigo 95, as entidades governamentais e não governamentais referidas no artigo 90 serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelo Conselhos Tutelares. Ou seja, o nosso gabarito da questão que é a letra C. Outro copia e cola. Então, já falei com vocês. Leiam, leiam e releiam o ECA. Questão número 6. De acordo com o ECA, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade o direito da criança e do adolescente. Assinale a alternativa abaixo a que não demonstra o que está garantido na prioridade acima mencionada. Letra A. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. B. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. D. Destinação privilegiada de recursos públicos na área relacionada com a implantação de medidas socioeducativas. Essa questão aqui não falou qual artigo que é. Porém, o início da questão é exatamente o início do artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação do direito referente à família, saúde, alimentação, parágrafo único. A garantia de prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Ou seja, a letra A já está certa. B. Procedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Ou seja, é a mesma letra B da questão. Está vendo que não mudou nem as letras? C. Preferência na formulação e execução das políticas sociais. Ou seja, a mesma letra C da questão. D. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e juventude. Você viu que a letra D começou certíssimo. Olha lá. Foi certíssimo. Destinação privilegiada de recursos públicos. Porém, o finalzinho dela está errado. Porque seria nas áreas com proteção à infância e juventude. E a questão falou. Nas áreas relacionadas com a implantação de medidas socioeducativas. Então, esse finalzinho da letra D que matou a questão. Porque está querendo saber qual é a errada. E a letra D é o nosso gabarito da questão. Olá, concurseiro. Beleza? Se gostaram do vídeo, deixem um joinha. Façam comentários, sugestões, até suas dúvidas logo aqui embaixo. Não esqueçam de inscrever-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Bons estudos e até a próxima.